Uma das coisas boas da Forest House é você poder escolher o estilo da sua casa e examinar cada estilo de pertinho. Por exemplo, aqui você se depara com uma linha country que tá muito bonita, né? Mas tem um estilo mais sofisticado, captonê, sofá super rebuscado, fofão. O que eu creio, se quiser, tem aqui na Forest House. Com preços pequenininhos, por exemplo, esse conjunto aqui que tá uma paixão. Esse aqui tem carinha de fazenda, dois mais três lugares. 11 de 59 reais você pode escolher a cor do aplique da madeira e o tecido também. É muito barato, Silvana. É só meu gosto. Não, é muito barato. Que lindo. Eu acho uma fofura. Agora quer ver outras coisas legais? Pra você que não tem muito tempo, olha, e quer deixar a sua casa já pronta, mobiliada. Isso aqui é um presente, Cláudia. Olha, rack, cadeira decorativa, mesa centro, mesa lateral. Dois e três lugares você pode escolher a padronagem de tecido. Só 11 de 98 reais. Nossa, gente, 11 de 98 pra sua sala de estafo ficar toda mobiliada, prontinha. Tem outras opções de tecido. Vem correndo pra cá, você vai fazer excelente negócio, pode acreditar. E deixa eu te mostrar outras opções. Você também tem outras cores, outros estilos pra apreciar aqui na Forest House, tá? Um bem sofisticado, né? Se você quer um gostoso com encosto alto, você vai encontrar poltronas, peças de acessórios. Tem muita variedade. Esse conjunto aqui da frente tá bonito, né, Silvana? Esse tá lindo. Esse é o Greenville, esse pra você que tá querendo uma coisa linda, assim, olha, esse é super bom. Olha só, capítulo nele, encosta, mofada solta e babadinho. Tá só 11 de 89 reais. 11 de 89 reais, vai perder? Não, vem voando pra cá de segunda a domingo eles abrem. De segunda a sábado, das nove às sete. No domingo, das nove às seis. Tem no Jabaquara, na Moca, Vila Carrão, Lapa, Pinheiros, Raposo Tavares, que é essa loja, e Sorocaba. Telefone pra saber o endereço da mais próxima da sua casa, são oito, hein? É 493-5600, repetindo, 493-5600. Forest House, aproveite.